Ei, eu não sei... A gente tá caindo do vídeo, não me mete pra cá. Eu não sei por que a gente pode... sobre o que é o vídeo hoje. É surpresa. É porque assim, gente, já que é uma tag e tem perguntas, eu acho que nessas horas é melhor a gente saber a pergunta na hora. Eu dei uma lida, mas eu não refleti sobre as respostas, pra ficar uma coisa mais espontânea. Então a gente vai responder a tag saindo da rotina, a convite da Vila Mulher e do Boticário. Muito amor por vocês. Isso é muito perguntinhas sobre relacionamentos, sobre sair da rotina. E acho que vocês vão gostar bastante. É um tipo de perguntinhas que vocês vivem fazendo. O Pisco tá comendo o nosso presente. Peraí. Olha o que ele tava comendo. Dá uma vez. Coffee, man. Coffee Paradise. Na verdade é Coffee Paradiso. Paradiso, é verdade. Coffee Paradiso. O seu também é? O meu também é. Eu faço um ritual, tá, gente? Quando eu aplico o meu aroma. Deixa eu ver o seu. Muito bom. Obrigado. Cheirinho de férias, né? Gostoso. Então a gente tem dois de férias agora logo, logo. Agora logo, logo, daqui a dois meses. Vamos levar o nosso Coffee Paradiso. Ah, é muito bom. Gente, muito gostoso. É refrescante, assim. Então agora estamos cheirosos em casal. Vamos lá. O que fazer para quebrar a rotina dentro de casa mesmo? Não ter uma rotina. A gente não... Como a gente não tem rotina, a gente sempre quebra a rotina de casa, né? A gente nem tem, né? Então eu acho que isso que é gostoso. A gente não tem dia e hora pra fazer as coisas. Como a gente tem flexibilidade por conta do trabalho também, mas isso é uma coisa que dá pra adaptar. Tem dias que eu trabalho de casa de manhã, eu falo, ah, não vou pro estúdio ficar aqui com ele. A gente faz café da manhã juntos. E às vezes eu faço compra, às vezes ele vai junto. Então eu acho que assim, a gente não estabelece muitas regras pra dentro de casa. A gente sabe mais ou menos quais são as nossas funções, de que forma que a gente pode se ajudar. Mas eu acho que só o fato de não ser muito regrado, isso já fica mais gostoso. A gente tenta manter, fazer coisas diferentes sempre, e é legal. Eu gosto também. Dois. O Crica está apoiando sua nova fase, Ju? Como vocês apoiaram um ao outro nas mudanças de alimentação e rotina? Acho que essa pergunta é mais voltada pra questão da minha inspiração ao minimalismo e a vida equilibrada. Você está me apoiando? Ah, é essa pergunta? Sim, eu posso responder que sim, e muito. Na verdade, muito disso, gente, veio dele. Eu me inspirei nele, no estilo de vida dele, em alguns valores que ele traz da Dinamarca, por ser metade dinamarquês, metade brasileira. Então, muito dessa mudança foi uma coisa muito boa, que foram coisas que eu aprendi com você ao longo dos anos. Eu acho que você já tinha isso dentro de você. É, já tinha uma sementinha lá. E eu tinha isso muito mal estruturado, né? Então, assim, a gente se ajudou. É verdade. Pra mim, ajudou muito, que a Ju tomou a iniciativa de começar a querer, a viver uma vida mais simples. E pra mim, na verdade, é muito fácil, né? Porque eu nunca me apeguei muito às coisas. É, gente, ele é um exemplo. Então, pra mim, tá sendo legal. A gente tem cada vez menos coisas pra tomar conta. Tem mais tempo pra experiências. Muito mais, assim. Pra viver mais o que a vida tem lá fora e pra gente se curtir mais. Então, é menos tempo administrando bagunças e coisas. Ah, é legal. E mais tempo pra viver mesmo. Mas, sim, ele me apoia muito, ele me inspira muito e tá sendo gostoso fazer isso. E a alimentação, sim, é muito importante esse apoio de um ao outro. É, isso é o... realmente precisa. Quando deu certo, né, nessa questão de saúde, de perda de peso, foi quando a gente fez junto. Demorou, né, pra gente acertar nisso. É, deu uns 5 anos. Mas, gente, é sempre tempo. Sempre tempo. Pra vocês que são casais, que estão juntos há muito tempo, pra quem tá começando, olha, sempre pode ser melhor. Vamos lá. O que mudou no relacionamento depois do casamento? Como não deixaram cair na rotina? Eu acho que ficou melhor ainda depois do casamento. É, a gente teve aquele período logo depois de casar, que foi tanto estresse, né, ou seja, num formato, num jeito positivo, mas foi tanto trabalho e esforço que teve o nosso casamento por casar fora, casar na dinamática e tal. É, que a gente tem o dom de cada detalhe, até de decoração, de... De tudo. Então, junto com os amigos, né, e a família que ajudou muito, né. Então, assim, teve um período, os primeiros 6 meses, casados, 5 meses, foram... Férias. Foram férias de tudo. Férias de preocupação, férias de cobrança, a gente se curtiu muito. Então, acho que o que mudou, especialmente... É, curtiu muito e curtiu muita pizza e massa e vinho e... É, a gente sabe quando você tá com aquela fadiga, aquela coisa, e você joga na comida? A gente fez isso, tá no aconselho. É. A gente se jogou um pouco, assim, aquele cansaço todo, então, delivery e tal, não sei o que. E aí, depois a gente voltou ao normal. Mas acho que o que mudou pra melhor foi a questão da nossa conexão, né. Eu sempre falo isso pra vocês. É tão gostoso chegar em casa, saber que tem alguém lá, ou que essa pessoa também vai chegar e que vocês vão estar ali, vão dormir juntos, vão acordar juntos. Ter tempo um pro outro, ter essa presença. Acho que isso, pra mim, eu dou muito valor, porque a gente vivia uma vida tão corrida, que quando a gente morava separado, a gente não se passava, assim, 5, 6, uma semana, assim, se ver morando a duas quadras um do outro. E eu acho que uma coisa que, pra gente, assim, um ano de casado, faz pouco tempo que a gente fez um ano, né. E a partir do primeiro ano que a gente realmente começou a ter uma vida como, assim, como casado, né. Como casado. Casal. Então... Ajustado, assim, tá, estamos casados, somos um casal casado. Então, agora, assim, a gente tá começando a olhar pra frente, né. Com mais dedicação, eu acho. É bem legal. A gente começou meio que dando o... Tudo bem pra tudo. E agora a gente tá começando a ter uma vida com objetivos juntos, né. Exatamente. É bem legal. É a bruma, amor. É a bruma, que daí fica no cabelo e fica em tudo. É gourmand. Sabe gourmand? É. É uma coisa meio... Gourmand é... Açucarada, meio... Amadeirada. Aqui, ó. Ingredientes amadeiros. Chocolate. Ai, que delícia. Você ama chocolate. Hum, que chocolatinho. O que vocês fazem para se surpreender, mesmo depois de tão tempo juntos? Eu acho que muitas vezes a gente acha que tem que ser coisas tão grandes, né. Ah, é um super presente. Mas, eu vou dar um exemplo. Há alguns meses eu fui correr na praia. Faz um mês, um mês e pouco, eu acho. Eu fui correr na praia e eu sempre trago dinheiro pra tomar um coco. Eu tava com 10 reais no bolso e quando eu tava voltando da corrida, tem uma feirinha hippie de domingo, ou de sábado, sei lá quando. E eu vi uma moça vendendo uns colares de pedras, né. E vocês sabem que a Ju tá tendo, né, esse momento pedra, né, cheio de cristais e pedras penduradas. Sempre tocou algum. E aí eu, sei lá, eu achava que era muito caro, mas eu fui perguntar e custava 5 reais cada colarzinho. Ai, muito legal. Aí eu comprei dois colares e voltei pra casa da corrida e entreguei pra ela. Ah, eu fiquei tão feliz, gente. Assim, é uma coisa simples. Mas sabe quando tem significado? Porque ele sabe que eu amo as pedras e que eu fico lendo, estudando, eu faço ali meu altarzinho com as pedras e daí tipo essa delicadeza de prestar atenção em algo que eu gosto. E ele também, às vezes, quando ele vai fazer aula de acroyoga comigo, eu fico tão feliz, sabe? São as experiências. É uma coisa que a gente poderia dar mais valor pras experiências. E elas, assim, ninguém nunca vai poder tirá-las da sua memória. Essa é a verdade. Diferença de cultura. O cric é dinamarquês. Ou gostos. Já atrapalhou a rotina? Como lidam? A gente tem uma coisa que atrapalhou muito a nossa rotina, a nossa vida de casal e namorados na época. Nossa senhora. Prazo, né? Prazo não, é tempo. Como que eu vou explicar isso, né? Pontualidade! Pontualidade. Tá aí o nome. Então na Dinamarca... Nossa, eu me ferrei por causa disso. Na Dinamarca somos muito pontuais. Muito. Quando eu falo em pontualidade britânica, é porque não conheceram a pontualidade dinamarquesa, mas, gente, é muito sério isso. Se você marca pra meio-dia e dez, é meio-dia e dez. E se você marca pra meio-dia, meio-dia e uma hora, uma hora. E isso ele leva muito a sério. E assim, um dia que eu entendi que era uma questão cultural, ou seja, além de ser algo da personalidade dele, era algo já enraizado na cultura, ou seja, muito mais profundo. Tá atraso dez minutos, eu não me importo, eles são nossos amigos e tal, mas pra ele não importa quem é, onde é, não importa, marcou, marcou. E às vezes eu, não, mas são nossos amigos, eles... Não! Achava um absurdo! Eu acho, é porque faz parte, né? Mas eu sou... Gente, eu sou... Olha, eu melhorei muito, mas realmente isso foi motivo de algumas brigas entre nós. Foi. Mas às vezes é assim, né, gente? Brigou? Eu sempre me pergunto. Deu ruim? Brigou e tal? Mas aquela pergunta, o que eu aprendo com isso? Como animam um ao outro quando estão tristes ou desmotivados? Nossa, isso é super importante, viu? Porque tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias que a gente tá lá embaixo. Mas, assim, pelo menos eu vejo que ele é muito mais animado do que eu. Então, geralmente é ele que me anima e tal. Não, vamos sair, vai, não sei o quê. Eu acho que é o diálogo, gente. Tudo tá na base do diálogo. E não é assim, a pessoa tá ali, triste, quieta, no escuro. Você fala... Não, eu sinto a conversa. Por que você tá assim? O que eu posso fazer pra te ajudar? Então, às vezes é uma pergunta, uma sensibilidade. A Ju é muito boa na questão de não invadir o seu espaço, mas ao mesmo tempo te ajudar a achar suas próprias respostas, né? Então, ela não é uma pessoa que vai te dar um conselho daquele... Faça isso, faça aquilo. Mas ela vai perguntar e, assim, ajudar a eu enxergar, né? O que pode estar acontecendo pra eu mesmo tomar uma decisão. Então, é bem legal isso. A gente não pode pensar pelo outro, decidir pelo outro. Acho que o máximo que a gente pode fazer seja na amizade ou no relacionamento. É instigar na pessoa que ela encontre a própria resposta. Então, por que você tá assim? Quer conversar? O que eu posso fazer pra te ajudar? A pessoa vai ter as respostas dela e isso cria uma sintonia maior do que... De repente, ele tá lá quieto, coitado. Eu saio abrindo a cortina, a janela gritando, pôndo música. Não é assim. E vamos lá. O que foi fundamental na relação de vocês para ficarem juntos tanto tempo? Valores. A coisa... A gente é muito diferente e... Somos muito iguais em muitas coisas, mas... Em termos, assim, de personalidade, temos personalidades completamente diferentes. Mas valores éticos e humanos... Vocês já sabem, né? Que a gente já falou sobre isso. Mas temos as mesmas essências, ou seja... Na nossa essência, moram valores muito similares. Realmente. Então, é assim. É o modo de ver a vida, o que a gente espera da vida, o que a gente quer pra nossa vida. Isso a gente tem muito equilíbrio e muita similaridade. Acho que isso ajuda a permanecer juntos. Porque de que adianta eu ter um valor super, super importante pra mim que ele nem reconhece? Aí eu acho que gera uma incompatibilidade de relacionamento. Porque, poxa, o valor ele tá lá. É quase que na sua alma, na sua essência. Então é uma coisa que ninguém vai tirar de você e ninguém pode mudar. Pelo menos assim, se tivermos alguns valores diferentes, o respeito de que isso é dele. E que não tem em mim, mas que é importante pra ele que faz parte dele. E que isso é muito importante pra ele ser quem ele é. Então eu acho que assim, esse respeito do diferente, então isso ele é diferente, eu sou diferente. É respeitar o espaço. Gostar de, assim, a gente se atrai pelo diferente, né? Então... Eu sou assim. Não somos convencionais e a gente nunca estamos presos naquilo que eu acho que eu estou certo ou eu sei disso. Porque a gente evoluiu muito nesses anos que a gente estamos juntos, né? Então a gente gosta de aprender. Ai, pena que não chega o cheirinho aí pra vocês, gente. Acabou as perguntas já? Acabaram, obrigada. Ah, obrigada. Coffee Paradiso, Boticário e Vila Mulher por ter mandado suas perguntinhas. Crica já... Meu, Crica adora um cheirinho novo. Vai ficar cheiroso até a lenha. Obrigado pelo presente e a gente se vê logo menos no próximo vídeo. Deixem sugestões qual é o nosso próximo vídeo juntos. Casinha tá ficando pronta. O que eu posso dizer pra vocês é que teremos uma cozinha super boa pra gravar vídeos. E uma horta inacreditável. E a cabana. Tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau.